E esse daqui é mais um vídeo do preparatório para a raiz e mexe amador. Como eu digo, na apresentação, fiz na primeira apresentação, isso aqui é somente uma pincelada, para você ter uma noção do que é. Não é uma aula completa, porque não dá, senão fica muito longa. Isso é uma pincelada para você que vai fazer prova para a raiz e mexe amador e com certeza fora disso daqui a gente pode lhe ajudar muito na questão da obtenção da sua habilitação. No final nós vamos falar sobre isso aí. Nessa aula você vai conhecer regras de manobras entre embarcações. Então olha aí. Já praticamente o arraiz e o mexe amador trabalham com embarcações miúdas. Várias embarcações que você está vendo aí. Tem barco à vela, tem uma canoa, tem um bote, tem outro barco pequeno, tem um navio, enfim. Todo mundo aqui junto e misturado, né? Lancha, enfim, tá? Então olha aí. Eu vou colocar essas figuras aqui para nós discorrermos rapidinho sobre elas. Assim como em terra tem um tráfego, tem leis de trânsito, no mar também tem, tá? Eu posso falar rápido para você que aqui, aqui você está vendo uma lancha, existe uma faixa aqui que está dando uma sombra verde e aqui encarnado. Nunca fale vermelho na navegação marítima em português. É proibido falar a palavra vermelha. Ah, o meu navio é vermelho. Não, o meu navio é encarnado. Esse verde significa o lado direito da embarcação, que é o bordo de boreste, tá? O bordo de boreste aqui, certo? O encarnado significa o lado esquerdo da tua embarcação, que é bom bordo. Aqui eu tenho a proa, aqui eu tenho a popa, né? E aqui toda a estrutura dela, tá ok? Vamos para a outra. É bem rápido isso. Quando você está no mar, considerando a tua embarcação, pode ser navio, pode ser duas lanchas, ou pode ser um bote, uma lancha, você vai aprender também que tem que ter uma regra de prioridade entre as embarcações. Mas independente disso, você está vendo. Esse barco pesqueiro aqui, ele está aprovado com um barco veleiro que vem de lá. Quando acontece isso aqui, se você está no veleiro, você tem que guinar para a sua direita, ou seja, para o seu boreste, e o barco tem a vantagem, tá? Ele tem a permissão para continuar normal no rumo dele sem manobrar. Isso é responsabilidade entre embarcações. Por exemplo, aqui eu tenho um navio, né? E vem outro lá. Se um está aprovado com o outro, eles estão numa situação que a gente chama roda a roda. Então, se um colega teu vier num bote, num caique, e vem um pequeno iate na proa dele, ele está pilotando lá o iatezinho dele, o outro bote, Quando eles ficarem proa com proa, como está aqui, cada um tem que guinar para a direita, que é o bordo de o boreste. Certo? Cada um guina para lá, esse guina aqui para o boreste, mostra que está indo embora, esse também ninguém bate ninguém. Nessa figura aqui, você vê uma embarcação que está avistando a outra pela direita dela, ou seja, por o boreste dela. O boreste dela é o lado direito. Então, quando você avista uma embarcação, pelo seu bordo direito, que é o de boreste, você tem que manobrar. Quem avista por bom bordo, que é do bordo esquerdo, pode continuar navegando, tá? Da mesma forma que você vê aqui, ó. Só que aqui está roda a roda como está aqui. Tá ok? Outra coisa que nós passamos rapidamente, você vê uma embarcação como um navio, você está viajando no seu iate. E à noite, ele está apresentando, ele está todo apagado, tá? E ele está apresentando aqui, ó, duas desencarnadas. Isso quer dizer que ele está à deriva, tá ok? Ele está à matroca, ele está sem máquina, ele está sem governo, então ele está indo para onde o vento amarelo levar. Então, todo mundo sai de perto. Se for de dia, ele vai apresentar dois balões aqui na proa, num mastro pequenino que tem avante, aqui é o mastro de ré. Ele vai colocar dois balões. Como eu digo para você aí, isso aqui é só uma ligeira pincelada sobre o que é o assunto para a raiz e para o mestre amador. Tá ok? Continuando. Olha aí. O RIPEN significa regulamento internacional para evitar abarroamento no mar. E ele é esse aqui, ó. Eu peguei essa foto. Nessa parte aqui são luzes e marcas. Quando você tiver em mãos o RIPEN, porque é assunto da sua prova, aqui tem todo tipo, não é balizamento. São as luzes e as marcas que você vai usar. Aqui são luzes, aqui são marcas. Tá vendo aqui, ó? Aqui são as marcas e aqui são as luzes. Tá ok? Isso daqui você vai ter que estudar e a gente vai dar uma pincelada numa aula sobre o RIPEN. Tá ok? Ou seja, é a questão da manobrabilidade, da manobra de uma embarcação em relação à outra. Aqui é para você saber qual é a embarcação que está lá, principalmente à noite. Tá ok? A gente fica por aqui. Aqui são todos os serviços que eu posso prestar no mundo marítimo. Aqui eu tenho meus endereços, o e-mail, o YouTube, que agora não é mais um RIPEN que qualquer, agora é um identificador como está aqui. Comandante com C maiúsculo, R maiúsculo, A maiúsculo. Quando você clica isso na internet, você vai cair no meu canal Universo Marítimo. Meu Instagram. Instagram. Agora repara aqui, se você tiver alguma dúvida, você não ligue para mim, porque é muita gente ligando, então ficava o dia assim todo, pessoas que querem conversar e não dá. Se você tiver alguma dúvida sobre o que você imaginar do mundo marítimo, principalmente sobre isso aqui, você que pretende fazer arraiz, amador, ou você que já é um oficial da Marinha Mercante ou já é um aquaviário em si, é um eletricista, é um marinheiro de convés, é um cozinheiro, enfim, você liga, você manda um zap para 981842008, eu estou morando em Belém do Pará. Agora vem outra coisa muito importante, olha aí. Curso de navegação geral. Tudo que você vai ver aqui, essas pinceladas apresentando muito pouco o assunto para o para você ter uma ideia do que é, você pode encontrar aqui, esse aqui é o link da página de vendas do meu curso, tá ok? O link da página de vendas do meu curso. Eu já posso adiantar para você que eu fiz uma promoção, ele custava 897 reais. Nós estamos cobrando, pedindo hoje, 299 reais. Você pode pagar, salvo engano, de até 10 vezes num cartão. Isso aí não vai dar nem um real por dia. Ele é um curso Modéstia à parte completo. Ele é o meu curso. E onde que é que você vai encontrar esse link aqui que você não precisa? Se quiser pode copiar aqui, jogar lá no Google que você vai encontrar. No Google, perdão. Você quando clicar isso vai cair. Mas na descrição desse vídeo, quando você abre o vídeo que assiste, tem lá a descrição. Esse vídeo é para isso e tem o mais. Tem uma palavra a mais com uns pontinhos lá. Você clica ali que lá embaixo, você vai ver o link desse vídeo e de outros produtos que eu tenho na internet. Lá na Hotmart, como curso de inglês técnico marítimo completo. Tenho esse curso aqui. Eu tenho e-books que falam somente de frases de manobra em inglês. Se você não está estudando para ser a Raiz Amador, já o oficial formado e tudo, você tem quase 300 ou mais frases de aplicação de manobras no inglês técnico marítimo. Está ok? Espero que você tenha gostado. Fale sobre o nosso canal. Compartilhe. Compartilhe quantas vezes você quiser esse vídeo. Indica que você vai gostar. Porque aqui o céu é o limite. Muito obrigado pela sua atenção. E até o nosso próximo vídeo. Tchau.